Música E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada? Nós aqui moradores do Riastros Machados, na área contemplada e não contemplada, somos pessoas que sabemos o que estamos falando, primeiro porque nós colocamos o pé na lama, vivemos aqui no lado não contemplado, por problemas de enchentes, como essa que você vai acabar de ver. A pista amadora corre dos machados em São Mateus, o Mário Augusto tem mais detalhes. O que chama a atenção nessa imagem é a fúria da correnteza, a força da correnteza impressiona, a força da correnteza, a força da correnteza, toma conta da avenida, você observa aqui o córrego... Sabemos quem são os responsáveis, sabemos a quem recorrer, sabemos também que só temos um apoio e suporte, o de Deus. Mas o melhor, agora sabemos que unidos temos mais força do que nunca. E sabemos, às vezes, que falamos besteira, mas a mesma besteira que falamos não é porque temos só coragem não. Nós somos guerreiros, nós somos lutadores, nós somos trabalhadores como qualquer brasileiro, como qualquer ser humano aí no mundo. Porque meu amigo, quem passa o que nós passamos, fala o que o meu amigo aí está falando. Perdeu tudo, mano? Não tem mais nada, roupa, tudo. Perdeu tudo. Até o documento do carro. Isso caso, é uma vergonha da prefeitura. Só quer o nosso dinheiro, se nós devermos 20 reais do imposto para eles, eles mandam cobrar. Agora nós aqui precisamos de ter sido resolvido esse pedaço aqui e não resolveram, para nós perder tudo. Minha roupa, meu Deus, guarda-roupa, olha, está lá dentro caído. Quase pequenininha vida, tomando, viu? Se eu não sei nadar, tinha perdido. Canalha, tudo canalha, tudo safado. Tudo safado. Malha, tudo canalha, tudo safado. Tudo safado. Malha, tudo canalha, tudo safado. Tudo safado. Tudo safado. Só fica roubando o que é dos outros. Roubando o imposto de nós, se morar no lugar desse, você precisa pagar o imposto. Essa canalha safada. É nessa casa que mora o Caboclo, meu amigo Caboclo. Um homem de 78 anos, que perdeu tudo. E falou que você viu o que ele falou. E eu entrei nessa luta exatamente por causa dele e do pessoal dessa rua. Rua Adriano Gonçalves. Aqui, nessa rua, a maioria perdeu quase tudo. É o pior do que a marca. Ganhou e não fez nada. O rio está aí, ó. Num dado, cheio de água. A gente precisando aqui, ó. De apoio. Ninguém dá. Esses bando de corruptos. Bando de ladrão. Bando de corruptos. Bando de ladrão. Só roupa no que é nosso. Não, não. Mas tem festa aqui hoje. O que você vai arrumar de pobre? Mas o cara não... Ui, também? Você quer dizer? É. Nossa, quanto pobre, quanto pobre. É. O que você vai arrumar de pobre? O que você vai arrumar de pobre? Minha irmã também. É. Ô, Jair, não dá pra ver não, Jair. Deixa eu não, já vou falar. Aqui as pessoas trabalham. Aqui as pessoas têm dignidade. Aqui vive gente, como em qualquer lugar do mundo. E ainda assim, conseguimos sorrir, rapaz. Conseguimos aí ver a vida com esperança, com fé, com vontade. O que acreditamos no futuro. Acreditamos aí que a vida tem sentido. E a esperança é a que nos move. Você que está me assistindo, você acha que alguém escolhe morar numa situação dessa? Você acha que alguém quer estar numa situação dessa? Você acha que alguém gostaria de estar numa situação dessa? Não é porque você está melhor que nós, que você é melhor que nós. Ah, não é mesmo. Porque na hora de você fazer as suas necessidades, nós somos iguais. Na hora de você almoçar, na hora de você jantar, nós somos iguais. Na hora de você ficar doente, na hora de você precisar, nós somos iguais. E como iguais, nós queremos também ser tratados. De qualquer forma, aqui temos pessoas de todos os níveis. De inteligência ou não. Essa questão do sábio e o tolo, do inteligente e o ignorante. Daquele que não sabe falar e daquele que fala bem. Daquele que poderia ser o integrante da sua família. Chamo você a reflexão. Você do Parque da Aclimação. Você da Vila Mariana. Você do Jardim Bonfiglioli. Você de Santo Amaro. Você da Praça da Sé. Você da Bahia. Você de Pernambuco. Você de Santa Catarina. Você do Amazonas. Você do mundo. We are the world. Ok, baby? Então, preste atenção. Aqui, nós somos gente como em qualquer lugar do mundo. Não é mesmo? Como em qualquer lugar do mundo. E passamos pelas privações como em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Não acredita? O que é tudo isso que você disse? A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri